O Rodrigo é cozinheiro, mas há quatro meses decidiu aprender um novo idioma para ampliar as oportunidades de trabalho. Por causa da minha profissão, que eu acho que lá fora o mercado é mais valorizado e o inglês abre as portas para a comunicação. E para ajudar nessa tarefa, o Rodrigo encontrou no professor André a motivação que precisava. Neste curso oferecido de forma itinerante, as aulas são individualizadas e adaptadas ao interesse do aluno. Em vez de criar um material genérico para todo mundo, o que a gente faz é criar um banco de materiais em diferentes áreas e desenhar esse banco de materiais dentro da necessidade específica do aluno. Você adequando a necessidade do aluno, você até facilita o aprendizado dele porque ele está num momento de maior relaxamento, de maior entendimento do horário dele, das necessidades dele. O inglês é um dos idiomas mais utilizados no mundo e por isso é considerado tão importante para o público em geral. Cada vez mais o mercado tem demanda para o inglês, sobretudo por conta da digitalização do mundo, já é uma base no inglês. O inglês é necessário hoje para muitas profissões, não é mais uma coisa de quem trabalha com turismo ou com coisas específicas. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão. O inglês é um dos idiomas.